Eu quero fazer um convite pra você que tem cãozinho em casa e não sabe como se divertir em companhia do seu amigão. Que tal assim formar uma parceria com o mascote pra espairecer a mente e pra cuidar do corpo, hein Renatinha? Essa é boa, hein? Essa é a proposta do Canicross. Que legal, é um esporte bom pra cachorro em que os cães correm acompanhados dos tutores. O nosso especialista em pets, Julinho Casares, foi conferir os bastidores do Campeonato Brasileiro da Modalidade, que surgiu na Europa e vem ganhando aí muitos adeptos por aqui. Bora lá? Hoje viemos de São Paulo até Jundiaia, interior de São Paulo, pra falar de esporte. Mas hoje é um esporte que nós, seres humanos, podemos praticar junto com os nossos cães. E eu tô falando de um esporte bem diferente, que provavelmente você nunca tenha ouvido falar, que é um esporte canino chamado Canicross. No Canicross, quem dita a regra do jogo é o próprio cachorro, porque ele fica na frente ali do competidor, amarrado num peitoral, é como se fosse um arnés. E aí ele vai amarrado junto numa corda elástica e numa cinta no competidor aqui, e ele que vai puxar numa velocidade bem alta. O competidor tem que estar com um condicionamento muito bom pra acompanhar o cachorro. E o Canicross tem tudo a ver com o esporte que eu pratiquei, que é o sled dog. A única diferença é que o sled dog são corridas puxadas por cães na neve. Eu fui campeão em 2012 numa corrida sul-americana, e aqui no Canicross ele surgiu na Europa, na época em que o verão chegou, então a neve acabou, e aí eles tinham que manter o condicionamento daqueles cachorros, porque muitas das vezes o cachorro não tinha neve, não tinha como praticar o esporte de sled dog, as corridas na neve, com o esqui, então esses cachorros acabavam ficando fracos, engordando, enfim. E aí eles criaram um meio de condicionar esses cachorros aí. E aí o que eles faziam? Rusticamente, eles amarravam os cachorros numa espécie de corda e corriam pelos bosques lá, realmente para gastar energia desses cachorros e eles ficarem condicionados. E aí foram surgindo um campeonato ali, outro aqui, e aí depois de um tempo que as pessoas tomaram gosto por esse esporte, por essa atividade, surgiram as federações. E aí foi onde surgiu o Canicross, que eu vou apresentar para vocês agora. Ó gente, agora eu estou aqui com o Luiz, que é organizador desse evento todo e hoje está sendo o Campeonato Brasileiro de Canicross, né? É um esporte que é pouco difundido no Brasil, mas está crescendo bastante, né Luiz? E com esse evento tão grande, incentiva ainda mais competidores, né? É verdade, é um prazer receber você aqui nesse evento. E o que é bacana nesse esporte, que ele traz toda a família, você pode ver aí que a família, as crianças, né? E o que sempre me perguntam, qualquer cachorro pode participar? Qualquer cachorro pode participar, mas primeiro tem que checar a saúde. É como a gente, você vai praticar qualquer esporte, você tem que ir no médico, fazer o check-up, ver se está tudo ok. E o cão é a mesma coisa. São todos os cachorros que podem participar de uma corrida de Canicross, alguns não podem. A gente não recomenda os braxefálicos, que são aqueles de focinho curto. Pug, bulldog francês, bulldog inglês, cavaleiros de King Charles, que são raças que têm uma menor resistência, uma menor capacidade de respiração. E aí o treinamento tem que começar o quanto antes. De preferência, a partir de seis meses, principalmente por conta do piso, a gente precisa estimular a produção de queratina nos coxins. É um benefício muito grande você fazer atividade física para a saúde dele, né? Exatamente. Os mesmos benefícios que os seres humanos têm com a prática esportiva, os animais também têm. Então, diminuir estresse, ansiedade de separação, estimular uma caminhada duas, três vezes ao dia, e aí conversa com o seu veterinário, vai aumentando a intensidade, a resistência, né? Para depois poder participar aí do evento. Eu estou aqui agora com o Matheus, que é atleta de Canicross e também campeão latino-americano do esporte, né, Matheus? Agora, Matheus, me fala um pouquinho do equipamento. Eu sei que ele já está equipado aí, ó, pulando, querendo correr. Exatamente. Mas me conta um pouquinho desse equipamento. Ele é específico para a corrida? Ele vai amarrado em você? Como é? Exatamente, né? É um material específico aí para Canicross, né? Então, a gente tem aqui o material bem pensado aqui para a saúde do cachorro. Então, você vê que é um material que protege aqui a coluna, né? Mantém a estabilidade. A guia, ela é elástica, então ela não tem nenhum impacto. Você vê aqui que ele já quer trabalhar, né? Já está apilhado, ele sabe o que vai fazer. E aqui na gente, né, o cinto, um cinto específico também, ultra leve, né? Com ponto de tração aí para evitar lesões. Então, é tudo bem pensado para realmente a saúde nossa e do cachorro. Eu acho que o Canicross, nos últimos 3, 4 anos, deu, assim, uma vertente positiva muito interessante no Brasil. E hoje eu vejo um crescimento de 70% dos últimos 3, 4 anos. Como você começou essa parceria? É correr com ele, seu parceiro aí. Eu corro já há bastante tempo e sempre adorei cachorro, né? Então, a gente uniu a corrida ao cachorro. Então, é uma interação super legal. Comecei a correr por conta do Billy. Na época de pandemia, eu ia muito no parque com ele, que não fecharam os parques. E agora eu tenho que ir para a rua. E por conta dele, eu comecei a fazer ativinagem. Não fazia nada, nada. Hoje eu corro. E para o Canicross, é importante você treinar sozinha também, depois juntos, separados, também ou é sempre um treinamento em conjunto? Sempre em conjunto e separado. O ideal é treinar o cachorro, você treinar o seu pessoal e também fazer a junção dos dois. A gente está com um competidor aqui, que é o Alexandro. Ele está aqui com o Beethoven, que é um cachorrinho sem raça definida, que inclusive veio de maus tratos. Então, ele foi adotado, um cachorro que já passou por algumas situações complicadas na vida. Está com o Alex aqui, né, Alex? Isso. E agora vai competir pela primeira vez. Eu sou ex-atleta, né, amador de prova de pista. Venho correndo esses dias todos e a gente ficou sabendo da corrida. Legal. Você indica, então, para todo mundo participar em casa, né? Para todo mundo, né? Se vier um cachorro aí com maus tratos, pega, cuida. Ele vai trazer muita paz para sua casa também, alegria, né? Galera, o pessoal já está se preparando aqui para a largada. A gente pode ver que os cachorros, todos com equipamentos, competidores ali ansiosos para começar. Olha esse cachorro totalmente diferente aqui. Tudo bem? Olá. Como está? E esse daqui? Quem é que você vai apresentar? Esse é o Macalé. Como é? Macalé. Macalé. E que raça que ele é? Ele é um pudel gigante. É um pudel gigante. E ele já competiu antes, né? Está na primeira vez dele. Primeira vez dele. Então, ele está ansioso para correr, né? Não está entendendo nada. E como foram os treinamentos para a gente chegar aqui? A gente já corria sem o Canicross antes e aí eu comecei a colocar o peitoral nele primeiro, né, sem, ó, guia. E aí foi bem natural, assim, ele pegou e começou a puxar e aí eu vi que ele gostava. Por isso que a gente está aqui hoje. Ó, gente, acabou de começar a largada do feminino, então a cada um minuto sai um competidor. E aí, Carla, como foi, hein? É acidentado? O terreno é difícil mesmo, não? Olha, foi bem, é irregular, é bem técnico, tem umas subidinhas boas. O final, assim, uma desse jamboa também, se não controlar, você vai junto com o cachorro rolando, mas foi tranquilo. E aí, Andréia, como foi a experiência? Bem cansativo? Cansativo mais para mim do que para ele, eu acho. Que legal. E foi uma experiência boa, então, para vocês? Com certeza, a gente vai vir mais. Vai vir mais vezes. Ele gostou. Adorou, até a expressão dele, mudou a linha da corrida. Olha lá, é, meu. Se for se depender dele, ele dá mais uma volta aí, né? Gente, as pessoas não vêm só para a competição, para a corrida, vêm pessoas também para fazerem um passeio, a caminhada cultural aqui, que é o caso da Karen, que tem vários filhos de quatro patas e está com essa figurinha aqui. É o caçula. É o caçula, é o mais novo da família, né? Mais novinha da família. E, gente, olha que interessante, esse cachorro aqui, ele tem uma pelagem totalmente diferente, ele é da raça Puli. E, Karen, me conta um pouquinho dessa raça, que ela é totalmente diferente e tem poucos exemplares no Brasil, né? Então, registrado pelo Cânion, aproximadamente 20 cães dessa raça. É um cão húngaro, né, de pastoreio. Então, imagina a energia, né, não é para qualquer um, eu diria. É um cachorro que tem uma energia como um Border Collie, por exemplo? Mas três vezes mais, vamos falar assim. Três vezes mais, olha aí. E latido em excesso. Late bastante. Gosta de vocalizar pra caramba. E você já sabia disso antes de pegar, o Nel? Já sabia. Já sabia. Estudei bem a raça antes de adquirir um, até porque, né, evita qualquer contratempo ou frustrações do tipo, né? Então, como a gente pode chamar essa pelagem? Tem um nome específico? Dreadlock. Dreadlock. É um dread mesmo. É, igual eu ficava fazendo em mim, pra prestigiar ele. Pra prestigiar ele, olha aqui, ó, que legal. Então, parecida. Exato. Talpete, talman e talpete, né? Isso. E acaba formando esses dreads com um ano, mais ou menos, de idade, né? Pra chegar na maturidade do pelo três anos, como qualquer outra raça, né? É um padrão essa idade. E, pra chegar até o chão, cinco anos de idade. Cinco anos de idade. Então, demora um pouquinho, né? Demora. Mas, lembrando, então, é algo natural da raça, gente. Ninguém fez nada aqui. É dele. É a genética dele, né? É meu. Lindo ele. Parabéns. Obrigada, gente. É meu. Olha lá, gente. Acabou de largar aqui o masculino, o número 15 ali com o Weimarander, um cachorro de grande porte. As mulheres já chegaram, né? E elas fizeram em torno aí de 15, 20 minutos, dependendo da competidora. Mas, com os homens, é um pouco diferente. Eles são mais rápidos. Eles têm uma performance alta aqui. Tem vários competidores atletas, profissionais também. E aí, Alex? Chegaram inteiro. Os dois estão bem, né? Chegamos inteiro. Prova show. Como é a primeira dele ainda, ele refugou no equipamento, né? A hora ia pra frente e pra trás, mas obedeceu direitinho e valeu a alegria, né? Que legal. Então, foi divertido. Foi muito bom. Muito bom. Eu fui desafiado. Pra tentar completar o percurso. Então, vamos ver o que sai. E a Bali, que vai ser minha companheira nessa corrida. É isso, Matheus? A Bali vai ser sua companheira. É a mais experiente aqui do meu time, né? Vamos, Bali. Vamos, Bali. Bora, Bali. Gente do céu. Vamos, Bali. Vamos, vamos, vamos. É corrida. Literalmente. Tô suando aqui. Quase morrendo. É isso. Mas tem muita subida, muita descida. Mas tem muita subida, né? E tem pedra, né? Tem vários obstáculos. É um percurso técnico, né? Que pra eles, eles adoram, né? Pra eles é super tranquilo, mas pra gente é super desafiador. Gente, então, você que acompanhou aqui no Hoje em Dia, fica sempre ligado aqui no programa que a gente vai trazer temas diferentes do mundo pet pra vocês. esporte, vai falar de comportamento, vai falar de saúde, pet, pra cuidar melhor da saúde do seu melhor amigo aí na sua casa, tá bom? E até mais. Valeu. E aí E aí E aí E aí